Mas esse aqui é o Miraí de Ataúfo Alves. É o Miraí de Ataúfo. Eu sou um grande admirador e maio de fumo na escola de Ataúfo. É isso aí, gente. Estou aqui em Miraí, terra do grande mestre Ataúfo Alves. Aqui do lado do meu amigo Milton Miranda. E hoje à noite o negócio vai ficar bom. Vai ficar bom. Lançamento da revista Miraí, ao qual essa fera aqui é diretor. E aguardem. Que saudadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha. Ele ensinou o Beabá. O Gabriel Maia, ele é cantor, compositor. E é um, vou dizer para vocês o seguinte, é um cantor de elite. Vamos colocar assim, não é? É um cantor de elite porque ele tem uma extensa excursão na Europa, Alemanha, Portugal, França, Marrocos, por aí afora. E o Gabriel vai falar para você, ele que vai falar para você, por que ele está em Miraí no dia de hoje. Alô, garuviou! Chegou! Na ginga do samba, Lucas vem assim, acenando nesses brancos, sarapapa, joaquim. Assim dizia o poeta, Amélia que era a mulher de verdade. Às vezes passava fome, sentia felicidade. Às vezes passava fome... O resgate e o arquivo e a divulgação da história de Miraí. Música Só da morte chora, que não há de maligas, só da morte chora, que não há de maligas, só da morte chora. Sou o tio, a Béia, oho, eu não perdoa nada, a Béia de força, oho, eu não perdoa nada. Sou fio da praia, oh, meu meu pé, a perna é a terra A perna é de nossa cor, o mundo tem que nos tirar Não bate mais com o prato, sem praia Tem o olho no meu, e o nosso, o meu pé, a perna é a terra Tem o sacramento, a gente tem o lado Tem o seu vestido, a perna é a terra, o meu pé, a perna é a terra A perna é a terra, a perna é a terra, o meu pé, a perna é a terra Sou fio da praia, oh, meu pé, a perna é a terra A perna é a terra, o meu pé, a perna é a terra Sou fio da praia, oh, meu pé, a perna é a terra A perna é a terra, o meu pé, a perna é a terra A perna é a terra, o meu pé, a perna é a terra Obrigado, muito obrigado. 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 Beleza. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Beleza. Obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado, muito obrigado.